Pare de pensar, pare de procurar, porque o presente do dia dos namorados você encontra aqui na ICOM. E nós estamos com a Magali Gregori, que é gerente da loja, que vai ratificar o que eu estou falando, né Magali? É verdade, Neuza, nós estamos com uma coleção imensa que nós recebemos agora, tanto no masculino quanto no feminino para o dia dos namorados. Nós temos muito sapato, bota, essa jaqueta linda que está R$ 229,00, muito bonita, muita opção de camisa xadrez, malha da Ralph Lauren, jaqueta da Tommy, jaqueta da Ralph. Essa camisa do Dalina, que eu já vou levar, porque eu não tenho namorado, mas eu já comprei para mim. Você também está com uma camisa linda? É, Neuza, essa minha camisa é da Dudalina, nós temos assim, nós temos também em renda, preta, branca, nós temos muita opção de camisa da Dudalina, tanto feminina quanto masculina também. Olha que charme esse Panamá, para quem gosta, né, um homem elegante. É, agora está usando muito esse chapéu Panamá, nós temos ele com o marrom e com o preto também. E lembrando a todos que a nossa coleção de sapato feminino está maravilhosa, sapato com brilhos, bota, um sapato para toda hora, para o dia a dia. Venham com essa nossa coleção que está maravilhosa. Os de onça baixinho, então estão lindos, lindos, lindos. É, o bicho agora, como está em alta, né, nós temos de onça, assim, um mais bonito que o outro, Neuza. Então, gente, dias namorados, e aqui na Icon, na Rua João Penteado? 921, telefone 3941-4009. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto